Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos de novo ao nosso podcast. Você já sabe, né? Toda quarta-feira a gente se encontra aqui para conversar um pouco sobre vinhos, para a gente falar sobre as novidades, sobre o que está rolando, sobre coisas diferentes, interessantes do mundo do vinho. E sempre que eu posso, você já sabe, eu trago aqui convidados e, claro, convidados ilustres, né? E dessa vez, você sabe, eu estou aqui em Portugal, você já deve ter visto no podcast anterior, estou aqui em Portugal e eu não podia deixar de conversar com uma figura aqui que eu achei super legal, que faz vinhos muito bacanas, que é o Luiz Patrão. Luiz, muito obrigado por ter vindo. Viva, Daniel. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Sei que você está com o tempo muito corrido, tem coisas muito importantes para resolver, não é isso? Exato. Mas é sempre um prazer que você esteja com a gente aqui. Obrigado eu pelo convite, Daniel. É uma honra também estar no seu podcast e vamos a isso. E tivemos um almoço fantástico hoje, né? Foi no Rei dos Leitões? Sim, Rei dos Leitões, mesmo no coração da Bairrada. A cidade chama-se Mealhada, que é uma cidade conhecida mundialmente pelo leitão. Pois é. Olha, se você tiver a oportunidade de passar aqui por Portugal, sempre falo, Portugal é muito bacana, a gente estava conversando agora, vindo para cá, né? Portugal é uma cidade, Portugal é um país, né? Estamos falando de Lisboa, mas Portugal é um país que vale muito a pena se visitar para nós brasileiros, porque primeiro a gente tem a facilidade do idioma, não é? Que a gente não precisa... Poxa, mas eu não falo inglês, eu não falo francês, eu não falo espanhol. Aqui todos falam português. São muito receptivos, gostam muito dos brasileiros. Acho até que gostam mais da gente do que a gente gosta de vocês. Não. Lá no Brasil, não sei. É recíproco. É recíproco? É recíproco. É, que bom. Fico mais tranquilo com isso, viu? Mas é fato que eu já fazia algum tempo que eu não estava aqui, que eu não tinha vindo para cá. E o país, olha, é muito bacana, é muito gostoso, muito bonito aqui, é muito legal. E a região da Bairrada é muito bonita também. Sim, sim. É uma região bem privilegiada, talvez eu diria. Sim, é uma região que fica enquadrada entre o oceano, o Atlântico. A região não bate exatamente, termina aos 5, 10 quilómetros do mar. Fica entre a serra, uma cadeia que se chama Bussaco Caramulo. Não é que seja uma serra muito alta, mas tem impacto a nível de clima e visual, obviamente. Tivemos sempre a montanha. E entre dois rios, a norte, o Volga, e a sul, o Mondego. E basicamente é uma região que, portanto, tem mar, tem um bocadinho de serra. Os rios também são importantes. É atravessado por... Estes dois que fecham a região são importantes, são os maiores. Mas também ao longo da região há vários rios. E as pessoas também sempre viveram muito à volta dos rios e a economia se sempre desenvolveu. E é uma região verde, fresca, não é uma região de litoral e acho que é bonita também. E a gastronomia é ótima. A gastronomia é fantástica. Para além do famoso leitão, temos também, como somos muito próximos da costa, o peixe é muito bom também. E temos outros pratos, a chanfana, a famosa chanfana também. E estamos muito próximos também ali da cidade de Coimbra, para quem gosta de universidades e é famosa pelo direito, pela medicina. Portanto, culturalmente também é bastante rica. E, Luiz, deixa eu só contextualizar aqui para todo mundo. O Luiz, ele é um enólogo já muito conceituado. Mas é bem, obrigado. Eu acredito que sim, tenho certeza que sim. E a gente já vai falar do seu projeto, do Vadil, que o nome eu achei muito legal. Eu quero que você conte um pouco da história do Vadil. Mas aconteceu uma coisa muito interessante hoje. Porque a gente está aqui, nessa viagem, junto com o pessoal da EPSI, que é a importadora dos seus vinhos. E nós passamos por algumas vinícolas, eu gravei com alguns, alguns grandes e tal. E aí, então, eu vi lá no nosso programa que a gente tinha um almoço com você hoje. Eu falei, bom, tá bom, ok, vamos lá, vamos almoçar, está tudo certo. Mas o que eu achei mais interessante foi, e eu estou falando, o pessoal que acompanha aqui sabe que é verdade isso, eu só falo quando eu realmente acho isso, que a gente foi almoçar e eu não tinha expectativa nenhuma, nem positiva, nem negativa. Então, você veio com um espumante, eu falei, opa, peraí, veio alguma coisa diferente aqui, alguma coisa diferente, boa. E aí, então, provamos o espumante branco, provamos o espumante rosé e depois provamos os tintos. E a gente tem até aqui alguns vinhos para falar sobre eles, né? E eu falei, cara, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Na hora que eu provei o vinho, eu falei, dá licença pessoal, Luiz, precisamos gravar um podcast, precisamos conversar. Porque realmente os vinhos são muito interessantes, são muito... Você faz uma coisa muito legal aqui, cara. Obrigado. Conta um pouquinho para mim, eu queria entender, você já falou, mas é bom a gente revisar de onde você veio e até onde... E do seu projeto aqui do Vadil. Você passou por alguma vinícola grande antes, né? Então, só contextualizar, porque é que eu vim também me parar neste mundo? Eu venho de uma família completamente tradicional, de lá errada, portanto, o meu pai fazia parte de um pequeno negócio que vendia produtos para os agricultores da região. Está bem, né? Portanto, desde agroquímicos, adubos, fertilizante, sementes, rações também para os animais. E a minha mãe era doméstica, portanto, ficava em casa, cuidava de nós, cuidava da casa, da horta. E, como grande parte das famílias da Bairrada, tradicionalmente, todo o mundo tinha uma pequena vinha. A Bairrada é uma região de minifúndio. Eu vivo, portanto, numa aldeia que fica a 10, 15 quilómetros do mar. 10, 15 quilómetros, nós estamos mesmo no centro da região. E, a rodear a minha aldeia, a minha cidade tem um vilarejo pequeno. 300 pessoas vivem lá. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Portanto, todo mundo entra em casa de todo. Claro. E, a rodear a aldeia, nós temos cerca de 150 hectares de vinha. Nestes 150 hectares, há cerca de 300 parcelas de vinha. Portanto, isto já dá para ter uma ideia de o quanto pequena é a parcela de vinha. Portanto, o que é que acontecia? Cada pessoa desta aldeia tinha a sua parcela de vinha, o seu vinheto. Todo mundo, até os anos 50, fazia vinha em casa. O vinho, para as pessoas, estava errada, não era... Nós encarávamos, encaramos ainda hoje o vinho. O meu pai, pelo menos, encara o vinho não como uma bebida extraordinária. É, faz parte da alimentação. Claro, claro. Portanto, não é uma coisa que ele bebe ao final de semana. Para ele, vinho é como comer pão, azeite e batatas. O vinho está lá. É sempre. Faz parte, eu cresci, tanto o meu pai como a minha avó, a beber vinho a todas as refeições. Todas as refeições. E o facto importante é que eu nunca vi o meu pai alterado pela bebida. Olha, ok? Ele bebia, em que começava uma garrafa de vinho, sem rótulo, ao almoço e terminava o jantar. Tem 82 anos. Portanto, o vinho é alimento para nós. E para essas pessoas, até os anos 50, eles faziam parte do vinho em casa. Está bem. E tal como o resto da produção que eles faziam em casa, aquilo que eles não consumiriam, eles iriam vender. Olha só, legal. Anos 50, aparecem as cooperativas, o movimento de cooperativas em Portugal. E foi muito importante porque estas pessoas, teve impacto, é que sem jeito importante, teve impacto, porque estas pessoas deixaram de fazer o vinho em casa e passaram a entregar a uva nessa adega. Uma cooperativa. Anos 80, Portugal entra na CE. E as cooperativas também começam a entrar em declínio. Mas eu ainda apanhei esta fase. Só para enquadrar como é que eu cheguei a este mundo. Eu, com 15 anos, fiz a minha primeira vendima. Tenho 42 hoje. Portanto, há 25 anos, 27 anos que estou neste mundo. E fiz essa primeira vendima não porque eu sabia que ia ser irmão, mas porque, como qualquer miúdo de 15 anos, qualquer adolescente de 15 anos, eu precisava de dinheiro para aquilo que eu gostava de fazer. E no meu caso era música. Eu era apaixonado por música. É mesmo. Tinha uma banda e queria... Como chamava a banda? A banda chamava-se Não Digas Amém. Não Digas Amém. Muito bom. Muito bom. E, então, eu quis ganhar dinheiro para comprar instrumentos, para coisas de adolescente. Então, comecei a trabalhar. Ora, comecei a trabalhar nessa vinícola, nessa cooperativa para ganhar dinheiro. O que aconteceu é que a banda ganhou grande importância. Portanto, eu, também como qualquer adolescente, eu não queria saber muito de estudar. Eu queria saber era mais da música. Então, ali, entre os 15 e os 18, eu perdi um pouco o interesse pelos estudos. Não é que eu não fosse mal aluno, mas... E não fosse às aulas. Eu ia. Mas só que não era um aluno de estudar para ter notas. Ou seja, eu vou... Você me estava focado nisso. Focado nisso. Isso. Estou certo. E o que aconteceu é que, cheguei aos 18 anos, os meus pais disseram-me, independentemente, tu vais ter que ir estudar e vais ter que ir para a faculdade. Então, eu olhei para a lista de cursos que havia, olhei para as minhas notas, para as classificações que eu tinha. Caramba, olha-se. Eu disse, eu não consigo ir para a grande coisa. Não é assim, não é? Nada disso. Eu posso... Sinto que os meus pais queriam... Eu era o primeiro... Queriam o médico, não é? Sim. Eu era a primeira pessoa formada na família. Então, eu olhei para as minhas classificações, olhei para os cursos e para a experiência que tinha, eu disse, é enologia. Olha isso. Enólogo por acaso. Por acaso, ok? Não é que... E também na escola, eu lembro-me de... Portanto, a região ali é... Há muitas vinícolas. E eu lembro-me, um professor de química, dizer, numa das aulas, não, a vida boa é a vida de enólogo, porque viaja o mundo inteiro. E está sempre a viajar, a conhecer pessoas. E isso ficou-me na memória. Não parecia não, né? É. Parecia uma boa ideia. Viajar, conhecer pessoas... Conhecer pessoas, viajar, é bom, é bom. Apareceu-me fabuloso. E então, quando chegou nesse momento, eu... É enologia. Eles querem que eu tire um curso, eu vou tirar um curso. É esse. É isso. E o que é certo, Daniel, é que quando eu entrei, eu apaixonei-me por enologia. As minhas notas, as minhas classificações, que eram coisas de razoável, suficiente, passaram a ser muito boas. E eu, por dar... Não sei como, mas eu realmente apaixonei-me por enologia e por este mundo. E quando terminei o curso, eu até terminei o curso mais cedo do que eu devia ter terminado, porque eu gostava tanto e queria aprender. E adiantou. E adiantei. E esse tempo que eu adiantei, eu viajei. Então, estive nos Estados Unidos. Estive em Califórnia. Fiz uma vinda-lhe-me na Califórnia. Terminei a vinda-lhe-me na Califórnia e fui para a Austrália. E fiz a vinda-lhe-me na Austrália. E na Austrália... Estou a falar muito, mas... Não, não, não é. A gente quer saber isso. Aconteceu uma situação... A minha vida é de coisas completamente... Eu vivo de acasos. A minha vida são sucessões de acasos. Eu, no meio de uma viagem, nessa viagem que eu estava a fazer para a Austrália, no último avião que eu tinha que apanhar entre Melbourne e Adelaide, estamos a falar, portanto, há 20 anos, em 2003, há 20 anos precisamente, eu, portanto, eu tinha que ir de Lisboa, Londres, Londres, alguns, acho que era Singapura, no meio da Ásia, Singapura, Singapura, Melbourne, Melbourne, Adelaide. No último trecho do voo, eu ia com uma menina portuguesa também, que ia estudar comigo também nessa vinícola, fazer a vinícola nessa vinícola, e ela tinha comprado o bilhete de última hora e pensava que ia em executiva, ou em primeira classe, porque tinha pago muito dinheiro. Isto é ideias de criança que nunca tinha saído. Ela falou, paguei que é um carro, isso deve ser primeira classe, não é? Sim, exatamente. E quando ela entra no avião e percebe que o avião, é avião, portanto, é avião regional dentro do avião. Claro, claro. Nem tinha, talvez. Não tinha, não tinha. Ela começa, zangada, dentro do avião, a falar em português comigo, chateada mesmo. E acho que até disse um palavrão em português. À nossa frente, à minha frente, ia uma pessoa que percebia português. E essa pessoa vira-se para trás e disse, eu percebo português, mas em sotaque australiano, inglês australiano. Cuidado que eu percebo português. E nós, depois de não sei quantas horas de voo, percebo português. Agora que você vai me falar isso, não é? Podia falar no começo da viagem, mas não. E sentámos-nos na mesma cadeira, na mesma fila. E ele pergunta, então, vocês são portugueses, o que é que vêm fazer para o outro lado do mundo? Nós somos alunos de imunologia e estamos aqui para fazer vindimas. Vamos fazer uma vindima em, acho que ele se chamava, era no sul da astral. Limestone Coast, exatamente assim que se chamava. Ele, a sério? Eu sou enólogo. Eu sou enólogo da Herdade do Esporão. Ah, era o David Webberstock. Ah, não, pronto. Sim. Puta vida, era possível. E ele disse, pá, extraordinário, vocês vêm para cá, beber portugueses aqui é muito bom. E ele olhou para nós, dois portugueses do outro lado do mundo, estes meninos querem mesmo ser heróis. E ele disse, olha, se vocês quiserem fazer uma vindima no Esporão, de estágio, portanto, as portas estão abertas para vocês. Ele ia dar uma aula numa universidade, em Adelaide, e ia voltar depois para fazer vindima em Portugal. Portanto, vocês se quiserem, têm as portas abertas em Portugal. Eu tinha gostado tanto da experiência na Califórnia que o meu objetivo era voltar para a Califórnia. E disse, David, eu agradeço muito o seu convite, mas eu quero mesmo ir para a Califórnia, portanto, não leva mal, mas eu vou recusar o seu convite. Se porão, tchau, não quero, santo. E disse, e entretanto faço a vindima e começo a tentar aplicar para o visto para os Estados Unidos, o segundo visto, que eu já tinha tido um primeiro, que era um visto de estudante, trabalhador, uma coisa assim. E quando percebo que eu não consigo obter o segundo visto, era muito difícil obter o segundo visto. Quando eu percebi que não ia conseguir fazer a vindima, imediatamente, portanto, acabando a Rostral e ir para os Estados Unidos, eu pego no telefone e digo, oh, David, David, olha, eu disse-lhe que não, mas eu estou enrascado, eu estou sem sítio para fazer o vindima, portanto, se ainda houver aí uma vaga para mim... Rapaz, esse David, o David é um pai, hein? Puta! Se ainda tiver uma vaga para mim, eu agradeço. Eu entrei no Esporão dia 18 de agosto de 2003 e passei 13 anos no Esporão. Puta, que legal, cara. Que legal. Portanto, como vê a minha vida... Que história bacana. É feita desses pequenos desencontros. E você entrou em 2003 e ficou 13 anos. Então, você saiu em 2016. 2016, exatamente. Isso. Aí você encerrou, muito obrigado, e foi para outro projeto. Sim, para outro projeto. Hoje em dia, para além do vadio, tenho a tapada de coelheiros. Tapada de coelheiros, para quem não conhece, é um grande projeto, né? Sim. Os clássicos do Alentejo. Quem não conhece, tem que conhecer. Exatamente. São vinhos realmente excepcionais. São vinhos realmente muito bons. É fato. Portanto, nós somos um dos primeiros produtores da Mistral. A Mistral já... Sim. Nós trabalhamos já... Sim, é importadora Mistral. Sim, dos vinhos portugueses, do portfólio de vinhos portugueses da Mistral. Está bem. Nós somos um dos primeiros produtores. E a realidade é que a tapada de coelheiros é um... Portanto, sempre foi um projeto de referência, uma vinícola de referência, do Alentejo, mas de uma escala bastante reduzida. Não tem comparação com o esporão, com a cartucha, na dimensão. Mas na qualidade é absolutamente igual e pelo menos igual. Portanto, é um projeto muito bonito, que tenho muito gosto em estar e acompanhar. E você está lá desde 2016. Desde 2016. Ou seja, a tapada de coelheiros também sofreu algumas alterações. Em 2015 foi adquirida pelo Alberto Beisser, que é um senhor brasileiro, que a comprou em 2015. E em 2016 convidou-me para juntar. E temos vindo a fazer um trabalho gigantesco em termos de reconversão, de reestruturação dos vinhedos para orgânico e biodinâmico. Biodinâmico, né? Regenerativo, portanto, muito assentos nisso. Muito bom. E basicamente também é esse trabalho que eu tenho vindo a fazer no Vadiu. E aí, em paralelo a isso, você começou o seu projeto. Sim. Que é o Vadiu. Eu começo o Vadiu em 2005. Ah, em 2005 você começou. Sim, em 2005. Nada no vinho é muito rápido, né? Não. Não é uma coisa que você fala, agora decidi fazer um vinhedo. Mês que vem tem um vinho. Não. Ano que vem, não. Não acontece assim. O negócio do vinho é um negócio bonito, interessante, fascinante, mas demora muito tempo. Demora muito tempo. E no mundo em que vivemos hoje é que é tudo imediato, tudo para já. Às vezes é difícil as pessoas compreenderem isso. Eu admiro a paciência que vocês têm. A paciência e a confidência que vocês têm. Porque muitas vezes eu converso com enólogos e eu falo, me diz aí, qual é o próximo projeto? E tal. Ah, não sei. Estamos aqui. E aí no ano que vem ele aparece um projeto que ele estava há quatro anos desenvolvendo. Você fala, mas ele sabia, ele não quis contar. Você não pode contar ainda, né? Pode acontecer, pode não acontecer, pode evoluir bem, pode não evoluir bem. Exato. Muito legal. Isso começou então em 2005. 2005, exatamente. Portanto, nesse momento já estava no Esporão. O Esporão deu uma oportunidade. Nem todas as empresas dão essa possibilidade. E agradeço muito essa oportunidade ao Esporão. Deu uma oportunidade de começar então esse projeto. E eu começo esse projeto, primeiro porque gostava, como qualquer enólogos que realmente goste de fazer vinhos e tenha paixão por este mundo, eu queria ter um projeto meu. Claro. E depois juntou-se aqui também a coincidência que o meu pai estava se aposentando em 2005. Ah, está bem. Pegámos então, ele pegou, normalmente aqui nós temos a piada que uma pessoa quando se aposenta vai cuidar da horta e do jardim. Ah, certo. Eu arranjei-lhe uma horta com 5 mil metros para ele cuidar. Ele tinha você de trabalho para cuidar, hein? E foi isso, portanto, deu para começar esse projeto em conjunto com ele. Legal. Que também era uma coisa para mim importante porque eu estava a 300 quilómetros da cidade, dos meus pais. E estava a perder essa ligação porque você, inicialmente, até vai todo o final de semana, mas depois já começa a ir duas vezes por mês. Claro, claro. E então, isto era um projeto que eu iria começar com o meu pai e, pronto, ia aproveitar essa possibilidade também de trabalhar com o meu pai. Que esse projeto é o Vadir. É o Vadir, exatamente. Mas aí, deixa eu só entender. Vamos só fazer uma localização geográfica aqui. Você estava no Alentejo. Sim. E aí você, então, começou um projeto na Bairrado. Exatamente. Como você falou, 300 quilômetros, é isso? 300 quilômetros. 300 quilômetros de distância. A gente fala de Portugal, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? É um continente, praticamente, né? Então, tudo para a gente pode parecer pequeno, mas 300 quilômetros. São 300 quilômetros. É uma boa distância. Agora, eu queria entender, por que você escolheu o Bairrado, assim? Como é que foi essa... Você foi lá, olhou, botou uma varinha, falou, é aqui. Foi a região onde eu nasci, foi a região onde eu cresci. Ah, está bem. Tem um amor ali. Tem um amor. Quase também um desafio de... A Bairrado, em 2005, estava a passar também um momento um pouco difícil, porque, em termos comerciais, era uma região que estava a cair nas vendas. Não é tão conhecida, não é tão famosa. Não, porque é uma coisa... É menoscura. É muito pequena. É pequena, não. Em termos de área, é um décimo daquilo que é o Alentejo. Portanto, é uma coisa realmente pequena. Verdade. Portanto, e eu tomei isso também como um desafio. A possibilidade de trabalhar com os meus pais, com os vinhedos da família. Então, foram vários detalhes que levaram a isso. Legal. Aí, então, você começou em 2005, comprou a vinha, colocou o seu pai para trabalhar lá. Nós tínhamos a vinha da família. Certo. E começámos em 2005. Em 2007, eu começo a adquirir, ainda sem nenhum... Você falou, há um bocado que estava falando, que eu moro há 4, 5 anos. E eu comecei em 2005. Em 2007, sem nenhum vinho no mercado, eu começo a comprar, a adquirir mais vinhas. Nossa, é uma loucura. Eu não sei de onde vocês tiram essa... Cara, é... O primeiro vinho saiu para o mercado em 2009. De 2005. Portanto, você tem que acreditar muito no projeto, não é? É, é paixão. Isto é paixão mesmo. Porque, inclusive, tem aquela piada, né? Que o pessoal fala, você quer ter uma pequena fortuna? No vinho, comece com uma grande fortuna, né? É verdade, sim. Porque você... Como é que você fala? Bom, não, eu acredito. Sem retorno, né? Sem retorno nenhum. 4 anos a investir. Nenhum retorno. Qual o negócio que hoje você quer fazer sem retorno? É verdade. Vocês são heróis, cara. É uma coisa impressionante. É paixão mesmo. É paixão. Sua mulher apoiou? Eu conheci a Eduarda em 2006. Sim, não, 2005. 2005. Uma santa. Sim. Porque apoiou, aceitou o negócio. É, exatamente. Que bacana, que legal. Foi. Que legal. E ajudou muito. E aí, então, você... Aí você começou. Qual foi a primeira colheita? Foi 2005, que vai para o mercado em 2009. Certo. Tá, vamos lá. E foi exclusivamente com uma marca, que era esta marca, que é o Vadio, e 100% vaga e um único vinho. 5 mil garrafas, um único vinho. E durante 4 anos fiz esse vinho exclusivamente. E depois, mais tarde, em 2009, acrescentei o branco. E foi... E foi... E depois o espumante veio a quanto? O espumante veio em 2011. Que nós provamos hoje o espumante. O branco e o rosé eu achei muito bons. Obrigado. O rosé de baga, puto, uma delícia. Você tiver oportunidade... Vai para o Brasil esse? Vai para o Brasil, sim. É, porque nós não temos muita quantidade. Ah, verdade. Você falou. Nós fazemos 50 mil garrafas. A nossa produção... O pessoal da Epsi podia importar mais. Sim. Mas não tem mais para importar. Ah, não tem. Nem dá para brigar com o Lully lá, pedir para ele importar mais. É sempre uma produção bastante limitada. Tá. Nós temos o espumante... Nós vendemos praticamente todo o espumante em alocação. Ah, realmente. Portanto, antes do espumante sair para o mercado, está pronto para ser vendido. Ele está todo alocado aos nossos clientes. E, portanto, por isso a alocação é pequena para o Brasil. Ah, então está bom. Está explicado. Nós temos que dividir o mal pelas aldeias. Está certo. E a bairrada, para quem não está situado, a bairrada é muito famosa pelo leitão que nós comemos hoje. Mas, como não é um podcast de gastronomia, a gente não vai falar do leitão. Embora eu gostaria muito de falar sobre ele, que está de uma delícia. Mas é famosa pela uva baga. Exato. Que é a uva que faz o seu espumante rosê, mas também a uva que faz esses vinhos. É isso? Exatamente. Nós temos aqui... Aí eu queria entender. Eu queria entender duas coisas. Primeiro. Bom, a gente tem 12, 13, 14, é isso? 11, 12, 13. Desculpa, 11, 12, 13. Que eu estava... Ah, é a que a gente colocou ao contrário. Sim. Aqui está o leitão. 11, 12 e 13. Exatamente. Está aqui. É 100% baga. 100% baga. Bom, se você, você que está assistindo a gente, tiver... Ainda não tiver provado um vinho da bairrada, ou já tiver provado um vinho da bairrada, mas não se ligou, a uva baga é a uva símbolo da região. Sim. Eu queria entender duas coisas. Eu vou te fazer já as duas perguntas, tá? Primeiro, por que você decidiu pela baga? Por quê? E eu te explico por quê. Porque, por mais que se diga, ah, mas é claro, você acabou de dizer que a uva dá a região e tal, mas pode ser que você, como anólogo, diga, aqui no meu terreno, no meu espaço, a uva baga não é boa. Ou eu não acredito na baga, ou enfim, existem várias situações. Então, queria entender por que você decidiu pela baga e se você acha, ou quanto você acha a baga boa, embora eu já diga que eu acho que é fantástica, né? Provei os vinhos, adorei, como eu falei para vocês, falei, ó, Luiz, você precisa conversar com a gente aqui para a gente falar. Essa é a primeira pergunta, por que você decidiu pela baga? E depois, eu quero que você fale desse nome, Vadio. Eu falei, que Vadio? De onde esse cara tirou? Vadio, cara? Não é possível isso, é muito bom. Como eu disse, Daniel, eu começo este projeto em 2005. Tá bem. Tinha 25 anos. Ok. Portugal ainda é um país conservador, mas há 17 anos atrás era ainda mais conservador. Certo. Muito fechado, então se nós víssemos os rótulos nos anos 2000, era tudo quinta de herdade de... É, é verdade. Até hoje, né? Até hoje ainda. Mas hoje já começa a haver algumas coisas. Mas era um país extremamente conservador. Eu vinha de uma família que não tinha, sempre teve vinho, sempre fez vinho para consumo próprio. Claro. Mas eu não tinha pedigree. Eu não era uma casa conhecida. Eu não tinha esse pedigree. Ok? Então, eu precisava de ter algo que as pessoas olhassem e chamasse a atenção. Então, eu fui pelo nome. Então, eu vou colocar um nome em que as pessoas vão olhar e vão querer provar o vinho. Pronto. Ok? Eu sei que o produto que tenho dentro da garrafa é ótimo. Eu tenho confiança nisso que eu agora estou a colocar. Mas as pessoas só vão pegar da prateleira sabendo qualquer coisa ou tendo algo que a chama a atenção. E o nome era o gancho. Ok? O gancho. O gancho para as pessoas... Ah, tá, 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 tá. Pegarem... Antes tinha outro nome. Tá, 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 tá. O nome era o gancho. Claro, claro, claro. Para pescar as pessoas a levarem a beber. Se você colocasse a heredade do patrão... Era mais um. Seria mais um. Não, foi genial. Genial. Muito bom. E pronto, e começou. O nome bem, também é uma curiosidade. Um dia estava a tomar um café da manhã num boteco, no meio de reguinhos, onde fica o esporão. E o Alentejo tem uma grande paixão por corrida de touros. Sim, por aquelas... Por matar touro, por aquela coisa... E um dia estava olhando, estava tomando o café da manhã e olhei para o cartaz dessa corrida, que eles chamam a corrida de touros. E eles tinham os cavaleiros que iam, portanto, domar os touros, e tinham os touros todos que iam ser lidados. Chama-se Alide. Tá. E reparei que os touros tinham... todos os touros tinham um nome. Havia um dos touros que se chamava Vagabundo. Ah! E eu achei aquele nome extraordinário. Não é tão bom. Eu disse, este touro deve ser extraordinário. E Alide, de repente, deu-se o clique. Vagabundo era um nome interessante para mim, mas era muito comprido. E internacionalmente poderia não funcionar muito bem. Claro, é. Então, de Vagabundo... Bem, Vagabundo. Muito bom. Não, excelente. Excelente. E a primeira parte, eu comecei pela segunda parte da sua questão. Sim, a Baga. A Baga. A Baga, obviamente, portanto, é a casta da região. É uma casta que eu acredito, que eu acho que tem um grande potencial. É a identidade. E, além disso, eu acho que é uma casta fabulosa, à semelhança de grandes castas no mundo, nomeadamente a Pinot, o Chardonnay. São castas, são uvas muito plásticas, versáteis. No sentido em que conseguem fazer vinhos extremamente delicados, precisos, como champanhe. Claro. Mas, ao mesmo tempo, também conseguem fazer vinhos que duram 20 anos, 30 anos em garrafa. Nós vimos isso hoje. E estes opostos, a mim, atraem-me muito. Você ter uma uva e que você consegue fazer um vinho delicado, subtil, preciso, como um champanhe. E, ao mesmo tempo, consegue fazer um vinho de raça, de tensão, como um Baga, que dura 20, 30 anos no meio a garrafa. Para mim, isto é apaixonante, mais uma vez. E, ao fim e ao cabo, também a identidade. Eu também sempre tive muita vontade que fosse um projeto que tivesse algum potencial de exportar, de ser internacional, em termos de vendas. E era difícil, dada essa experiência também que eu tinha do Esporão, os compradores internacionais virem a Portugal comprar castas estrangeiras. Porque Portugal não é cirá, Portugal não é cabernet. Portugal é castas únicas, uvas autóctones, uvas locais. E isso é identidade. E eu acredito que isso é absolutamente crítico para ter sucesso. E é isso que nos diferencia dos restantes. Para além de ser uma uva fabulosa. Claro. É uma história muito bacana. É muito legal a gente ouvir as histórias dos vinhos. Porque, como a gente estava conversando, os vinhos, eles precisam de tempo. Não é uma coisa que se cria, de repente eu estou em casa, sem nada para fazer, com algum dinheiro no bolso e digo, vou fazer vinhos. Não é assim que funciona. Mas há muita gente que pensa que funciona assim. Pois é. E o negócio do vinho é assim. E não funciona. E não funciona. E todas as histórias são muito legais. A sua história é muito bacana. Hoje a gente provou o 12 e o 13, não foi isso? Sim, mas a referência era grande vadio. Nós temos duas referências. Ah, verdade. Nós temos o vadio clássico e o grande vadio. Certo. Isto é mais... Isto é o que nós chamamos de vadio clássico. É um vinho mais... Se quisermos entrar numa classificação francesa, diria que isto é um village. Está bem. Como todos os vinhedos estão à volta da aldeia, mas não vêm de um vinhedo. Não vêm de uma parcela única. Ok. Isto vem de várias parcelas. O val... Ele chama-se o val Dom Pedro, onde nós temos três núcleos de vinha. Hoje em dia temos cerca de 20 pequenas parcelas. Ok. Portanto, estamos a falar de 10 hectares, 20 parcelas. Está a ver a média de cada parcela é meio hectare. Cerca de 5 mil metros quadrados. E isto é... Eu gosto muito deste vinho. O projeto nasce com este vinho. E só mais tarde é que nós fomos agregarmos mais um legal, que foi o grande vadio, onde nós já começamos a trabalhar com parcelas de terroado. Ok. Isto é o nosso village. É um vinho ótimo, fácil, bom de beber, identidade bairrada, baga. E é um vinho que também... E é isso que nós temos aqui, esta caixa. É, vamos mostrar esta caixa aqui. Porque esta caixa, ela vai para o Brasil. Vai para o Brasil. Exatamente. Quem quiser, quem estiver assistindo a gente aqui, tem esta caixa aqui, que o Luiz muito generosamente me presenteou com esta caixa. Muito obrigado. Vou beber com muita felicidade. Mas é uma caixa que vai para o Brasil. Você tem esta caixa que vai com três garrafas. Três garrafas. Veja, é a nossa vertical, a vertical collection de vadio, em que nós temos três safras distintas. Está bem. E são safras que têm pelo menos 10 anos. Ok? A baga é uma uva conhecida por fazer vinhos que duram bastante tempo em garrafa. E então, para mostrar esse potencial, não sermos só conhecidos porque quando nós lançámos os nossos vinhos eram vinhos bastante polidos, muito fáceis de beber ao final de quatro, cinco anos, eu senti alguma crítica de portuguesa, de jornalistas, a dizer, ok, isto são vinhos muito bons, fáceis de beber para a baga, mas temos algumas dúvidas que estes vinhos tenham potencial de envelhecimento. Eu tomei isso como um desafio. Pronto. Foi ótimo. E logo a partir de 2005, nós guardámos 10% da nossa produção em casa. Portanto, imagina, em 2005 nós fizemos 5 mil garrafas, dessas 5 mil garrafas reservámos 500, e essas 500 só voltaram ao mercado em 2015. E então, nós temos esse ciclo, todos os anos, nós estamos neste momento em 2023, acabou a sair a safra em 2013. Significa que no próximo ano vai sair 12, 13 e 14. Exatamente. Ah, interessante isso, cara. Isto dá oportunidade também das pessoas terem o mesmo produtor, a mesma marca, a mesma uva, três safras diferentes. E é isto também, para quem gosta, quem é apaixonado, para quem é realmente um wine lover, um enófilo, gosta disto, é de perceber a diferença entre as safras no mesmo produtor, na mesma uva. Não, e eu sempre falo isso, eu sempre comento aí com o pessoal que está acompanhando a gente, as degustações verticais, elas são muito didáticas. Hoje a gente degustou duas safras, né? Sim, 11 e 12. Não, 12 e 13. 12 e 13. Isso. Do grande vadio, outro, né? Outro vinho, mas a gente fez uma mini vertical. Aqui tem uma vertical um pouco maior, né? Se você tiver oportunidade, vale muito a pena, de repente, você ter essa caixa, porque é o mesmo produtor, é o mesmo vinho, a mesma uva, de anos diferentes. Exatamente. Se você, é claro que você não vai sozinho, espero que não, você não abra sozinho três garrafas, porque você não vai nem aproveitar o vinho, né? Depois, no final, você já não está lembrando de mais nada. Mas, se você, de repente, chamar alguns amigos, é uma bela oportunidade para perceber a evolução do vinho, né? É, a evolução, e depois, eu acho que também é isso que o mundo do vinho é interessante, porque você, aqui vai ter os detalhes do ano, da safra. Você sabe, pode pesquisar um bocadinho, vai saber, por exemplo, que a 11 é uma safra quente, mítica em Portugal, vinhos com bastante concentração, 12 é uma safra mais fresca, 13 é uma safra mais úmida, e tentar procurar isso no vinho, no perfil do vinho. 11, onde é que vai estar o calor, a fruta mais madura, 12, mais frescura, mais tensão, 13, um bocadinho mais elegante. E é esses detalhes que eu acho fascinante quando fazemos as verticais. É muito interessante. Bom, Luiz, eu só posso te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que a gente sempre fala isso aqui, e é sempre bom a gente ressaltar, o tempo dos enólogos, como enólogos, já é escasso. Você tem o tempo como pai, como marido, como filho, como... E a gente sabe que é um tempo muito escasso. A gente está aqui em Portugal, está fazendo essa viagem. Como eu disse, os vinhos do Vadil são importados pela EPSI, Então, quem quiser mais informações, busca aí pela EPSI. A gente sempre deixa na descrição do vídeo aí. Vamos deixar o site também do Vadil. Vou falar do seu Instagram, que eu achei ótimo o nome. Espera aí que você vai ver o nome, é muito bom. E quero já te agradecer por esse seu tempo, que a gente sabe que é muito precioso. Sabemos que hoje em dia o nosso maior bem é o tempo, né? É escasso. É escasso e você tirou um tempo para conversar com a gente, tenho certeza que o pessoal vai gostar aqui. Daniel, obrigado eu pelo convite. Foi uma honra estar aqui e a todos. Muito obrigado também. Eu que agradeço. E vocês sigam, então. Bom, só para você entender. Olha só. Olha a jogada que eu achei fantástica. O vinho, o projeto chama Vadil. E o Luiz, o sobrenome dele é Patrão. Então, como é que é o seu Instagram? O Patrão do Vadil. O Patrão do Vadil. Esse foi demais, cara. Eu achei sensacional. Não tem como esquecer. Você esquece um, esquece outro. O Patrão do Vadil, você fala, ah, não. Esse é o cara. Muito bom. Então, você segue lá. Você pode buscar, é o underline, Patrão, underline, do underline, tal, do Vadil. Tudo com underline. Mas você nem vai precisar. Você vai escrever, o Patrão do Vadil, da busca lá que vai achar. Foi como eu te achei lá. A gente se encontrou. Luiz, muito obrigado. Obrigado, meu. Cara, foi um prazer. Eu vou degustar esses vinhos aqui e a gente volta a se falar. Valeu. Obrigado a todos. Gente, obrigado. Continue acompanhando a gente aí. Sempre tem. Toda quarta-feira tem mais podcast para você. Obrigado. Valeu.